Fala povo! Hoje tem um vlog legal demais pra vocês. Bom, então nosso querido amigo Ivan, que eu carinhosamente chamo ele de Ivongas, fez um pedal lá em Miami com o campeão olímpico Nauber. E depois ele visitou uma loja lá pra mostrar as novidades e tal. Mas sensacional, Nauber, valeu aí pela moral e por ter feito esse pedal aí com o Ivan. Sei que vocês são amigos e tal, mas muito legal a disponibilidade pra filmar e tudo. E porra, uma honra, sensacional. Ivan, bora Ivan, bora Ivan, bora. Estão aí? Ah, beleza. E aí, galera, tudo bem? Olha só, então estamos chegando aqui em Miami. Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Vocês sempre me veem pedalando mais pela área de Orlando e tudo mais. Hoje a gente vai pedalar em Miami. Pedalar com um amigo meu que, depois que ele se aposentou do esporte profissional, ele resolveu fazer ciclismo. E está pedalando bastante. Tem subido o Cristo e esfregado na minha cara o tempo todo. Está subindo o Cristo. É um excelente pedal. Apesar do Rio estar muito perigoso, mas ele faz em grupo lá e tal. Bem seguro. Bom, estamos chegando. Daqui a pouco a gente vê o que dá esse mapa e esse pedal. Bom dia, galera. Bom, como prometido, estou aqui em Miami. Vou fazer um vídeo legal aqui fazendo um pedal com os amigos. E apresentar esses amigos para vocês agora. Quem conhece esse rapaz aqui? Campeão Olímpico 2004 em Atenas. Nauber, pois é, agora ele está no ciclismo. Não é brinquedo não. Esse aqui é o nosso grande amigo Alex Beltrame aqui em Miami também. Pedala com a gente. É parte da galera do pedal. Ele vai ser o nosso guia aqui embaixo. É um prazer. Vamos lá, vamos embora. Pedala, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, aqui a gente parou num ponto de encontro dos ciclistas que treinam aqui em Key Biscayne chamado Oasis Café, o Alex trouxe a gente aqui, nós vamos parar aqui, como é que está o pedal até agora? Light visual, espetacular, melhor do que pedalar na montanha, só diferente né? Bem diferente, a diferença aqui é que nesse horário a gente consegue ir para o plano, lá no Rio não, lá no Rio já é complicado, nesse horário tem que ir para a montanha. A gente foi subir uma pontezinha ali e a ponte era, tem uns 50 metros mais ou menos a altura né? Esse cara aqui subiu, parecia que ele estava parado numa bicicleta elétrica, porque está acostumado a subir o Cristo né? Bateu na gente. Bom, aqui eu entrei um pouquinho, a gente vai tomar um café típico cubano, se chama coladita e colada, colada e é bem forte, eles servem uns copinhos pequenininhos, já vou mostrar para vocês. Bem gostoso e bem forte também. Bom, aqui a gente está servindo a colada aqui, estou estreando, vamos ver qual é essa aqui, estou até com medo, hein? Cuidado que está quente para caramba, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, para arriba, barro, adentro. Pô, eu acabei de tomar esse café aqui forte para caramba, estou até com bruxismo aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá? Então, essas são as casas que faltou, que os primeiros habitantes aqui construíram... Ator. É, é. vcxs. Bota, aqui bom, pode passar. Aí tem um observatório aqui pra você olhar, né? Então, trouxe vocês aqui hoje pra mostrar esse pico aqui turístico, né? Que todo mundo vem aqui e muita gente não tem oportunidade de vir e conhecer. Que se chama Homes Der Hover. São casas que os primeiros habitantes construíram lá no final, lá no meio do oceano, onde tem um banco de areia, que são elevadas. Só tem acesso de barco, obviamente. Isso começou em 1930 e até hoje as casas estão lá. Então, ficou... Bom, terminamos o pedal aqui em Miami. Fomos até a Virgínia aqui, não deu muito, deu o quê? Uns 20 e poucos quilômetros, né? 30 quilômetros. Fizemos um pedal tranquilo, só conversando, batendo papo e tal, vendo visual e tirando altas fotos. E, Nauvel, o que você achou do pedal aqui em si? É tudo flat, não é o que você está acostumado lá em cima, lá no Rio, mas o que você achou? Nada melhor do que vir para cá, que é uma cidade espetacular, lembra muito o Rio de Janeiro, eu moro no Rio. Digamos que Miami seja um Rio de Janeiro sem violência, com mais qualidade de vida. E eu vi que, assim, seria fantástico morar numa cidade que desse essas condições, né? Para o ciclista, para o esportista, fazer a coisa com segurança, visual lindo, tudo bem sinalizado. Gostei muito. Espero que o Brasil, o Rio de Janeiro, que o Brasil chegue nesse nível um dia, né? O que a gente está sempre buscando, está faltando, mas a esperança é a última que morre, né? Obrigado, Ivan, valeu pelo pedal aí, pela experiência. Conte comigo sempre. Estamos juntos, cara. É ciclismo na veia aqui, esporte na veia, né? 30 anos de voleibol, agora mudei de esporte, estou me divertindo muito. Valeu. Bom, galera, eu estou aqui na Max Cycle, aqui em Miami, com o meu amigo Ricardo. Ele é o responsável pelas vendas aqui em português. Ele vai falar um pouquinho para a gente das marcas que eles têm aqui e do tipo de serviço que eles atendem aqui na Max Cycle. Oi, gente. Boa tarde. Aqui é umas horas diferentes, nós estamos em três horas diferentes do Brasil. Aqui é o Max Cycle. Vou dizer um pouquinho da história da loja. Nós estamos entrando na terceira geração de proprietários, ou seja, passou do pai para filha e da filha para as filhas. Está sendo um negócio muito legal trabalhar aqui. Eu estou aqui há 12 anos. Nós trabalhamos com marcas como Specialized, Cannondale, Giant, Pinarello, Quintana Roo, Zip, Wahoo. Ou seja, trabalhamos com todos os top de marcas. O que nós somos famosos nesse mercado é que nós trabalhamos muito com ponta de estoque, o novo e o ponta de estoque. Você tem opção. Custo-benefício aqui na loja é o que não falta. A gente tem sempre uma oferta, seja de roupa, seja de bicicleta, seja de antigos diferenciados que vocês precisam. A gente trabalha com ordens também, podemos encomendar. O que a gente não tiver aqui, que é quase impossível, a gente pode encomendar. Eu falo português, espanhol e inglês, podemos atendermos aqui tranquilamente. Eu estou aqui praticamente todos os dias da semana, eu abro e fecho, sou gerente da loja e eu posso lhe ajudar em todas as suas necessidades. Artigos para triatlon, artigos para criança, desde os 3 anos de idade até você fazer o Ironman em Kona. Então é muito legal. Pode ter certeza que o que vocês precisarem, estou aqui para ajudar. Não só isso, além de todas as smarts que eles têm e tudo mais, eles vendem roles aqui para a comunidade de Miami e para a comunidade internacional também, eles são grandes apoiadores do esporte. Eles estão sempre nas trilhas, dando apoio na manutenção. Eles têm um time também, que eles dão desconto para a galera que corre para eles e tudo mais. Fala um pouco também do apoio que você dá para isso. Então, a gente aqui, a Max Cycle, nós somos patrocinadores de praticamente 18 eventos, que são triatlon, mountain biking, na comunidade. A gente acredita que está na comunidade participar disso, incentiva o ciclismo, incentiva o ciclismo a crescer e a gente tem uma grande influência. Porque a gente participa disso, então a gente tem esse ritmo. Então, nós nunca paramos aqui. A loja trabalha sete dias por semana e a gente tem, são 26 a 28 eventos por ano, sendo deles 18 teatros, 18 que são provas de teatro em mountain bike, e o restante de comunidade. Nós fazemos bastante coisas para câncer, nós fazemos coisas para a microesclerose, participamos de muitos rides. Tudo relacionado a ciclismo, claro, mas é um negócio que ativa, que faz com que a nossa comunidade reaja, né? E eles veem a gente, vê o pessoal fazendo exercício, vê a gente fazendo, ficamos mais saudáveis. E aí, sem contar que andar de bicicleta é muito bom, né? Então, essa aqui é uma inovação, essa é o que se chama de e-bike, é a bicicleta elétrica, ela não tem acelerador, ela é completamente direcionada ao ciclismo, porque você tem que pedalar, se você não pedalar, você não vai sair por lugar nenhum. É feita pela Pinarello, uma das marcas mais reconhecidas hoje no mundo de bicicletas, e eles fizeram toda a parte de que o ciclista vai desenvolver, ele vai estar andando de bicicleta, vai estar queimando as calorias, e assim mesmo ele pode, como se fala, beneficiar de longas distâncias. Outro benefício disso é, por exemplo, eu tenho meu irmão, que é 15 anos mais velho que eu, ele quer andar comigo, eu ponho ele numa e-bike, ele é capaz de me acompanhar. Ou a sua esposa, por exemplo, ela quer ir andar com você e não pode, porque você quer andar 20 milhas por hora, né? E não tem jeito, ela não consegue manter isso, ela não consegue acompanhar. Então, com a e-bike, ela consegue ir com você pedalar e vai fazer aquele passeio de domingo, etc. Nessa linha também, temos a Specialized, que é a livro, a série livro, que é de mountain bike, que você também pode fazer trilhas e tudo. Elas têm capacidade de ir até 20 milhas por hora e uma durabilidade de 2 a 4 horas. Depende do que você pensa em fazer, ou depende da trilha, do peso do ciclista, etc. e tal, mas ajuda bastante, principalmente naquelas subidas, e a gente sabe que no Brasil tem bastante. Meu amigo, o Ivan perguntou, o que tem novidade? Kirk e o Kirk Clive. Esses dois produtos da Wahoo são excelentes. Você, todo por Bluetooth, conectado por um aplicativo na internet, que faz com que você possa participar em Frankfurt, na Espanha, na Portugal, provas lá, você faz todo o percurso virtualmente. Você está na sua casa e você está correndo. Você pode ter amigos na Califórnia, na Inglaterra e em outras partes do mundo, que você vai ter como fazer uma corrida contra eles saindo da sua casa. Ela se chama, um dos links é Zili, e ele vai conectado. Você conecta isso tudo por Bluetooth, ela responde automaticamente. Se você está subindo, o Climb faz com que levanta a frente, que é como se você estivesse imitando o Saint-Saint-Saint-Denis, lá no Tour de France, no estádio do Tour de France, ou o... não sei o que eu ia dizer. O que se chama? Onde é os Alpes? Os Alpes. Não tem problema, a gente pode fazer isso. Tá bom, os Alpes. E aí vai. Então você tem aqui um sistema que você pode treinar em casa, fazer aí o Kona, fazer a Alpes, fazer o que você quiser. Por quê? Porque ele simula toda a volta. Automaticamente ele já sobe, vai descer. Sobe, desce, tudo conectado sem fio. Você só tem que ter a corrente elétrica para os dois equipamentos, mas fora isso, tudo conectado. Pode ter no seu telefone, no seu tablet, ou na sua televisão, no Smart TV. Bom, galera, estamos saindo aqui da MacCycle agora. Tive que comprar uns brinquedinhos, não tem jeito. Meu amigo Ricardo me deu um belo desconto aqui, sempre cuidando da gente aqui. E é isso aí, vindo aqui em Miami, procura Mac, fala com o Ricardo, ele fala português, espanhol e inglês, pode te ajudar muito nisso, tá bom? Grande abraço, é com você aí. Vai, Henrique. Peguei aqui de volta. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ivan, valeu aí pelo vídeo. Nauber, mais uma vez, cara, sensacional. Alex também, por ter sido o guia. Muito bom, é realmente uma honra. Sou fãzaço do Nauberma, a minha também é fãzaço dele. Então, muito legal saber que você se enveredou pelo lado da bicicleta. E é isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Like no vídeo, inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo também o link do nosso canal em inglês, que o Ivan, o Sanches e o pessoal vai começar a fazer uns vídeos lá nos Estados Unidos pra gente. Então, se inscrevam lá pra dar uma força. E é isso. Aquele abraço pra todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri